E sobre a pré-candidatura do empresário Oficial Oliveira, o senhor, como disse que é a política dinâmica, o senhor quando fala isso, o senhor pode, inclusive, estar demonstrando que pode fazer parte de qualquer outro grupo político e não permanecer como o prefeito Zé Francisco. O empresário é pai do ex-deputado, como é, do atual deputado Francisco Nagib. O senhor disse que Francisco Oliveira Nagib usar nunca mais, mas ele no UFC, é isso que o senhor quer dizer? Dizem que nem o governo estava falando só igual. Não é verdade? Então, eu não, como eu te disse, eu sou eleitor do prefeito, mas não vou desqualificar o UFC Oliveira. Eu acho que ele, logicamente, que viu os erros do filho dele, tendo como conceito a pessoa humana erra, e o Francisco errou, como o Binet errou, como o Guilherme errou. E eu, como fazia, logicamente, a opulsão na época, tinha que mostrar os erros dele. Mas acho que tem um ditado de pista, o pai e tal filho, mas eu acredito não. Pode ser diferente, né? Pode ser diferente, ele viu as lições boas e as ruins do governo Nagib e, lógico, que as ruins ele toma como exemplo. Se ele vinha sem prefeito para não cometer mais erro. E aí E aí